A CIDADE NO BRASIL 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 O QUE VAI FAZER SOBRE ISSO? A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sinto muito. Tudo bem. Posso te perguntar uma coisa? Você disse a ele que queria que ele ficasse? Eu não cheguei a dizer. Você não teve a chance de dizer? Eu ia dizer pra ele. E aí ele me disse que estava indo embora. E aí outras coisas aconteceram, então... E então deixou pra lá? Outras coisas aconteceram. Que outras coisas? Assim, você teve que preencher papéis de emergência, então deixou ele ir embora? É complicado. Ok. Bom... Então conta pra mim. O Ellen veio pra cima da gente. Com as testemunhas da Hesington. O quê? Isso é besteira. Fez algumas coisas questionáveis, mas não cometeu nenhum crime. Enfrenta ele. Não, não dá. Por quê? Eu não quero falar sobre isso. Mas o que está acontecendo? Quando alguém te irrita, você arranja uma briga. O que está dizendo? Que estou dizendo que não está enfrentando o Quellen, mas está deixando o Mike ir embora sem tentar impedi-lo. E acho que uma coisa mudou a outra. E quero saber por quê. O que pode ter mudado foi o seu desejo de estar aqui. E talvez... O que eu tenho a dizer não importa. É claro que importa. Agora, qual é o motivo? Porque com certeza o motivo não é um caso idiota. Quer saber? Mas que droga. Uma vez, pelo menos, não pode ser o que eu disse que é. Mas você não me disse o verdadeiro motivo. Harvey, eu sinto muito que a história do Mike tenha acabado assim. Sim, eu sinto o mesmo. Mas não posso dizer que não esperava isso. Scott, não é... Não é o quê? Não é o que parece? Porque eu não sei o que parece. Tudo o que eu sei é que sempre que eu te pergunto alguma coisa, você diz que não pode falar sobre isso. Eu vou parar de perguntar. E aí fazemos as passas depois e repetimos tudo amanhã. O que ele não vai mais ferrar a gente? Você falou qualou? E as contas bancárias dele? Queria descobrir de onde veio todo aquele dinheiro para achar os clientes. Ele não tem o dinheiro. É, mas o aluguel é pago e não cortam a luz dele. Meu Deus. Acho que não precisava falar com a Lola. Acho que eu consegui acessar isso tudo com o mandado. Então você vai falar com ele. Você que me deu a ideia. Depois eu só arranjei um outro objetivo. Pegamos ele. Não. Pegou ele. O quê? É o presente de despedida. Seja um advogado pela última vez. Acaba com esse cara. E aí, trouxe meu cheque? Eu não tenho um centavo pra você. Então amanhã de manhã eu vou falar com a ordem dos advogados. Eu também vou falar com eles. Regra disciplinar 5 barra 107 é aceitar a compensação. Eu conheço o texto. Então sabe que a penalidade é perder a licença. Aceitou o dinheiro dos competidores do meu cliente para entrar com esse processo. Não descobriu isso legalmente. E eles não vão se importar. Olha, eu não sei se você notou, mas eu não tenho muito a perder. Então aceita o meu acordo ou sai do meu escritório. Bom, o problema é o seguinte, James. Eu também não. Porque hoje é o meu último dia como advogado. Besteira. Olha pra mim. Boa sorte com a ordem. Não foi sempre assim. Eu estava com o processo contra a indústria do tabaco. Me ofereceram muito dinheiro. Eu podia até ganhar uma fortuna. Mas 15 mil dólares por cliente para pessoas com câncer? Eu arrisquei o veredito. Porque eu queria conseguir alguma coisa para essas pessoas que fizessem diferença. Eu perdi tudo o que eu tinha. Meus clientes, minha esposa, meus filhos. Você perdeu tudo porque apostou e perdeu o James. Eu sei disso. Por favor. Ser um advogado é o que eu sou. É quem eu sou. E se você tirar isso de mim? A decisão é só sua, James. Vou retirar o processo. Luiz, onde é que você está? Dizem que conseguia fazer isso. Se eu entrar naquela porta, os livros vão ser abertos. Vem pra cá agora. Bom, isso vai ser divertido. Nunca estivemos em lados opostos. E é por isso que não entende que não vai ser divertido. Vamos ver o que acontece. Caso 41432. Van Dijk contra Pearson. Olha só, o jogo começou. Damas primeiro. Damas primeiro. Filho da mãe. Por ser educado? Você estava sendo educado quando me contratou? O que uma coisa tem a ver com o outro? Para o homem que me contratou. Por tudo que ele fez. Sabe o que eu quis dizer quando escrevi o cartão? No dia em que você me fez a oferta, eu te perguntei se tinha alguma coisa a ver com gênero ou raça. Você jurou que não tinha. Mentiu pra mim. Não tinha. Está mentindo de novo. Olha, Daniel Radman pode ter usado as pessoas. Mas ele não se importava com o gênero ou a cor. Ele que mostrou a lista. Depois do meu nome. Um asterisco. Não no jornal de direito, não a segunda da minha classe. Diversidade. Você foi tratada igual. Diz isso pra você mesmo, mas sabemos a verdade. E é por isso que à noite eu dormo bem. Isso não muda os fatos nesse caso. Muda? Não. Não muda. Talvez isso sim. Charles, você lembra de Oyslitz? Desculpa, eu não posso correr. O doutor pediu pra eu maneirar. Oi, Charles. Pode ver. Só contou essa história pra eu me distrair. É. Você adivinhou. Sim. Mas isso é por... Quando eu vi aquele asterisco próximo do meu nome, eu fiquei muito enojada. Porque em um segundo, eu entendi como você sempre vai me ver. Então o cartão era um agradecimento. Porque se não tivesse me sentido mal, talvez não tivesse trabalhado com tanto afinco pra chegar onde estou hoje. Você acordou o dragão, Charles. O que acha de mim agora? Eu sei que você está aí. Quer alguma coisa? Não. O IPO está resolvido. Vamos a público segunda de manhã. Eu não estava falando do IPO, mas de como se sente sobre o Mike. Eu sei. Ok. Boa noite, Harvey. Eu vou contar para Scott. Sobre o Mike? Tá maluco? Você não pode ter tudo. Não pode me dizer pra me abrir e depois manter seu segredo. Você passou mais de um ano escondendo isso. Você tentou fazer ele cometer outro crime pra encobrir esse e agora... Você disse que eu deveria contar pra ela o que está me incomodando. Eu falei dos seus sentimentos. Não era pra confessar um... Esses são meus sentimentos. Dona, eu fiz uma coisa quando eu contratei. Causou tudo isso. Eu não posso contar pra ela. E está me deixando maluco. Ok. Olha, o Mike foi embora, Harvey. Eu não gosto disso, mas o perigo também foi embora. Acabou. Agora quer voltar atrás e contar pra alguém que... Alguém que o quê? Nada. Não, é melhor terminar essa frase. Alguém que está com raiva de você. Alguém que fica arranjando um motivo pra ficar com raiva de você. E não é a terceira vez, não é a quinta vez e nem vai ser a última vez. Eu achei que estava tentando ajudar meu relacionamento, não acabar com ele. Olha, se quer gritar comigo, tudo bem. Porque eu sei que não está com raiva de mim. E eu sei que você só está me contando essa ideia estúpida porque quer que eu te diga o que você já sabe. Você não pode, Harvey. É bom que queira fazer isso, mas não pode. Você tem um minuto? Me deu os parabéns. Sou um membro oficial da Ordem dos Advogados. Falou com a Lula? Eu cometi um erro. Eu quero ficar. Apropriado. É mesmo? Harvey, nós já tivemos essa conversa. Se quer alguém que não diga o que pensa, eu não sou essa pessoa. Eu sei. E o Mike Ficar não muda a minha opinião. Contar a história dele pra Scott é um erro. Eu sei. Então, por que você está tão quieto? Alguém que fica arranjando motivo pra ficar com raiva de mim e não é a terceira vez, a quinta vez, não vai ser a última vez. Eu não ia dizer isso. Mas você disse. Porque você me fez dizer. Dona, você quer que eu e a Scott fiquemos bem? Eu quero que você seja feliz. Resposta evasiva. Não, não é. Só não é da minha conta decidir o que ela significa. Agora vamos comemorar a permanência do Mike ou não? Me dá um copo. Que esse não. Quero o maior. Sério? Oi. Oi. Eu estou muito feliz por estar em casa. Fiz o jantar porque eu quero comemorar. Eu não vou aceitar o emprego. O quê? Eu falei com o Harvey e... Eu disse que vou ficar. Você não disse que isso estava acabando com você? Olha, Rachel, eu sei que isso não é o que você queria. O que eu queria? Eu não queria te dar a minha opinião. Mas você me obrigou a te dizer e aí você me disse que ia aceitar o emprego. Olha, Rachel... Não, e agora você vem aqui e me diz que vai continuar sendo uma fraude. Um advogado? Uma fraude. O que aconteceu com me aceitar pelo que eu sou? O que aconteceu com você aceitar o emprego? Ter uma saída. Você disse que estava com medo que se desse sua opinião eu ficaria com raiva de você. Mas agora que eu não estou fazendo o que você queria, você que está chateada. Estou mesmo. Isso não é justo. Eu quero saber o que mudou entre quando você me disse que ia aceitar o emprego e agora... Eu falei com o Quelen. Ele recebeu uma oferta que mudaria a vida dele. Mas ele não aceitou porque queria fazer o melhor para os clientes dele. E ele perdeu tudo. Ele só não perdeu a capacidade de praticar direito e eu não quis tirar isso dele assim como não quero que tirem isso de mim também. Mike... Você disse que ficar estava acabando comigo. Mas a ideia de eu ir embora me faz sentir pior. Eu não estou pronto para partir, Rachel. Obrigado. Michael Ross? Sim? Nós precisamos fazer umas perguntas. Nós quem? Advocacia Geral da União. Como eu posso ajudar? Nós preferimos ter essa conversa em um lugar mais reservado. Preferem. Insistimos. Scott. Eu sei que nós brigamos. Mas beber antes das dez é mesmo a melhor resposta? Ei, Madman. Quem é aquele cara acha que é? Como é que vai ficar? Deve estar feliz. Estou. Scott. Eu vou fazer um esforço para me abrir... Você... Me diz uma coisa. Estamos bem? Hein? Estamos. Então vamos sair hoje para dançar. Eu aceito. Scott. Sim? Vamos a um lugar novo. Dona, não quero ouvir nada. Eu não contei para ela sobre o Mike. Harvey, Stephanie Liston acabou de ligar. Sua amiga da Advocacia Geral da União? Ela disse que eles levaram o Mike para interrogá-lo. Sala de investigação. Sr. Ross. Eric Udall. Eu sou o Procurador Federal. O Distrito Sul de Nova Iorque. Sei quem você é. Então você sabe que está bem ferrado. Quer confessar ou prefere que eu te diga o que está acontecendo? Eu não sei do que você está falando. Você conspirou com Harold Gunderson para defraudar o governo dos Estados Unidos subornal dos testemunhos contra a Eva Hesingold. O quê? Parece surpreso? Estou porque é besteira. Não é besteira. Está encarando uma pena bem longa, meu amigo. Não sou seu amigo. Mas pode ser? Não quero. Só fiz um acordo, tá bem? Eu não fiz nada de errado. Eu acho que você fez. Bom, não fez tudo sozinho. Tem alguma pergunta? Vamos lá. Você é um rapaz inteligente. Sabe o que eu digo. Eu não quero ofendedor. Quero o distribuidor. Harry Spector. Entregar ele e eu faço uma...